A ajuda ao Hospital de Chaves e Santa Maria é um grupo de pessoas que visa única e exclusivamente ajudar. Hoje estavam numa campanha de sensibilização, como sublinha a Nossal Gueiro, criadora deste grupo. Nós estamos a distribuir máscaras feitas pelas costureiras de chaves a toda a população. Hoje é o dia de sensibilização. Este é o único ponto? Neste momento é, e agora vamos para outro. Não podemos anunciar, senão as pessoas aglomeram. É uma máscara feita pelas costureiras de chaves, está bem? Podem usar e depois lavar. Está bem? Para proteger ao sair da rua. Tchau, tchau.